Olha meus amores, tem TV 43 polegadas Samsung por R$ 1.899. Hoje na Magalu tem muitas ofertas, vou mostrar tudo pra vocês. Tem móveis pra cozinha, sala, quarto, eletrodomésticos, panelas e muito mais. E olha só pessoal, quantas ofertas de TV, gente. Eu vim aqui na Magazine em São Paulo. A Samsung de 65 polegadas, R$ 3.989,90. E olha mais TVs por aqui. Gente, micro-ondas de 23 litros, Electrolux de R$ 799,00 por R$ 699,00, gente. Fogão de 5 bocas, esse é a Atlas. Acendimento automático, R$ 1.312,00. Esse é o Monaco Plus. Se você gosta de vetor pelas lojas, pesquisar preços como eu, inscreva-se no canal pra acompanhar as novidades. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, que ajuda bastante o canal. Olha a lavadora Electrolux 14 quilos com filtro R$ 1.999,00, tem de 11 quilos, de 12 quilos consul, tudo com desconto. Deixa pra mim nos comentários o que você está pesquisando, assim eu gravo no próximo tour. Também faço em outras lojas, supermercados, pra comparação de preços. Mop 99,90 é diretório da Brinox. É o super clean, pessoal. E ainda pode parcelar, gente. Apareiro de jantar, 20 peças, R$ 199,90. Ele era de R$ 319,00. Tem muitas peças remarcadas, muitos descontos. Esse também, R$ 199,90, Biona, 20 peças. Gente, jogo de potes, R$ 39,90. Conjunto pra queijo, R$ 29,90. E olha a liquidação, também de jogo de jarras e copos, a partir de R$ 59,90. Aí tem vários. Panela elétrica da Mongeau, R$ 358,90. Amores, olha que linda essa cozinha da Nasher. Paneleiro com nicho pra micro-ondas, porta basculante, gaveta, aéreos com nicho e porta basculante. Gente, R$ 1.999, Nasher Marquesa. Olha esses puxadores. Lindo, né, gente? Balcão, gente, com gaveta com porta-pote, porta-talher. Olha esse também opcional, R$ 489,00, também com tampo. Gente, olha essa mesa de jantar, por R$ 2.599,00. Tampo de vidro, é a Veneza. Cadeiras estofadas. Aparelho de jantar lindo, gente. R$ 359,00. Por aqui eu encontrei sofá retrátil, reclinável de três lugares, R$ 1.299,00 e suede. E a cama de solteiro, gente, olha que gracinha. Uma cama de solteiro, conjugado, R$ 999,00. Aqui é um bicama. Tem a cama auxiliar, baú. Olha isso. Gente, hoje, R$ 1.859,00. É a Fênix Savana. E eu vim mostrar essas dicas pra vocês. Tem baú. Lembrando que eu faço tour também em outras lojas pra vocês comprarem preços. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar. Se gostar, deixa seu like que ajuda bastante o canal. Seu comentário. Assim o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas. Como eu não ganho de loja, fico muito feliz com a sua participação. Cama Box R$ 699,00. Gente, olha essa cômoda. Gavetas, nicho e é multiuso. Serve até de sapateira. Vem com duas portas. R$ 1.219,00. Sete gavetas. Aqui eu quero mostrar pra vocês o preço da cabeceira com as mesas laterais R$ 559,90. Casal e quinceise. E a cama R$ 1.400,00. Guarda a roupa Paris de R$ 1.499,00 por R$ 999,00 ou em 10 de R$ 99,90, gente. Deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É muito bom saber de onde vocês nos acompanham. E o que está pesquisando, assim eu gravo no próximo tour. Temos dois tipos de vídeo aqui no canal. O tour nas lojas e a pesquisa no site. Pra vocês verem a diferença dos preços. Colchão Box Casal com malas em sacadas R$ 1.099,00. E o quinceise R$ 1.599,00. Vem a mesma cama, só que uma é maior que a Queen, gente. Esse é guarda-roupa com gavetas, cabideiras e prateleiras. Olha que lindo. Hoje, R$ 950,00. Comanda com quatro gavetas Araplaque, R$ 709,00 e duas portas. Meus amores, olha só quantos móveis tem nessa loja. Sofá R$ 1.099,00. Sofá R$ 1.999,00. E ele é retrato reclinável. Parece ser confortável, gente. Eu sentei e gostei. E ele custava R$ 2.699,00. De veludo. Tem esse aqui, gente. Tem esse aqui, gente. De canto. Olha só. Ele está saindo R$ 2.899,00 ao Palermo. Cinco lugares. Siga a gente também no Instagram. O chininho de tudo um pouco. Gente, posto no meu dia a dia. Ofertas que acho nas lojas. Looks. E muito mais. Poltrona R$ 489,00. Ela era R$ 699,99. E tem mais sofás por aqui. Olha a cor desse. Um Torma Sala. Lindo, né, gente? Sofá de cinco lugares Palermo. Também R$ 2.899,00. Deixa nos comentários o que você está pesquisando. De quantos lugares e cor. Assim eu gravo nos próximos vídeos. Gente, olha essa cama. R$ 1.399,00. Pluma Tex. É o colchão Queen Mais Box. Ele era R$ 1.899,00. Muita coisa que hoje em liquidação, oferta, muitos descontos. E aquilo que pode ser caro para mim, pode ser barato para você. Como eu sempre falo. Tem para todos os gostos e bolsos. Do caro ou barato, gente. E olha isso. É por isso que pesquisamos. Essa cama está linda. R$ 2.399,00. R$ 2.399,00. Coloca o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo. Assim você não perde as pesquisas. Poltrona R$ 1.279,00. Três posições. Tem mais jogos de sofá por aqui, gente. Esse, dessa vez, no tom azul. Dois e três lugares. Bem confortável. Qual cor de sofá vocês gostam, gente? Eu amo vermelho. E esse aqui é R$ 3.499,00. Mais poltronas. R$ 459,00 vieram. Ela era R$ 699,00. Gente, olha essa mesa. Quatro cadeiras lindas. Estofadas. Com esses detalhes. E olha isso. R$ 2.199,00. E esse é um armário de cozinha também Nasher. Paneleiro com dois nichos. Dá pra colocar forno elétrico e micro-ondas. Armário de geladeira. Aéreos com nicho porta-basculante. E tem o balcão com cesta organizadora, gente. Personalizada da Nasher. Ele custa, gente. Olha o preço. Vou mostrar aqui pra vocês. Hoje está na oferta. 100% MDF com balcão. De R$ 3.199,00 por R$ 2.599,00. E é com balcão. Esse conjunto é R$ 529,00 da Mondial. Batedeira e liquidificador na Comerçala. Eu vim mostrar esse refrigerador. Que custava R$ 7.349,00. Hoje R$ 6.999,00. Ele é lindo, gente. Apesar de não ser barato. Mas como foi uma sugestão de uma escrita. A gente mostra. E olha só. Quando ele estiver mais barato. Se eu achar. Eu volto a mostrar. E se você conhece uma loja mais barata. Deixa aqui nos comentários. Pra ajudar a pessoa que está pesquisando. Achar mais barato. E olha. Electrolux Frost Free, gente. R$ 590,00 litros. É bem completo. E esse Brastim de R$ 7.299,00. R$ 554,00 litros. Era R$ 7.664,00. São refrigeradores lindos. Nem cabem na minha casa, gente. Olha que grandes. Minha casa é bem pequenininha. Então é só pra olhar. E olha, gente. Armário de R$ 1.499,00 por R$ 999,00 Polimã Paris. São últimas peças. Oi, R$ 18,00 de R$ 61,00. Paneleiro com nicho. Gente, é bem completo. Vem balcão. Aéreos. Dessa Polimã, já mostrei aqui no canal de outras cores. E olha só. E tem a mesa com tampo de vidro. Rapsberg. Por R$ 1.199,00. Eu agradeço aos inscritos. A todos que estão chegando, se inscrevendo no canal. Que deixam likes. Que comentam. Obrigada, gente. Como eu não ganho de loja. Fico muito feliz pela sua curtida. Assim, o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas. E agradeço também quem ajuda aqui no botão. Valeu demais. Panela elétrica para fazer arroz com acessório que dá pra cozinhar legumes. R$ 239,90. Gente, dê uma olhadinha sempre na comunidade. Nos shorts, que são os vídeos curtos aqui no YouTube. Sempre deixo novidades por lá. Sanduicheira de R$ 129,90. E é isso, meus amores. Que pude mostrar hoje nesse tour. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça. Inscreva-se se você não for inscrito. Se já for inscrito, volte sempre. Agradeço pelo like. Meu, muito obrigado. E até a próxima pesquisa. Beijo, gente. Beijo, gente.